Uhuuu! Oi, gente! Oi, Heitor! Oi, tia! Você tá tão pertinho hoje! Nossa, você também, Heitor! Por que que nós tá tão colados? Vamos explicar pro pessoal de casa, porque a formação tá meio diferente hoje, né, gente? Vocês perceberam que só tá a tia e eu aqui. Aliás, vocês perceberam que só tá o Heitor e eu aqui, né? Por que, Heitor? Pois é. Por que, tia? Por quê? Primeiro porque Fefito está de férias. E além disso, gente, olha que coisa. Leo Lobo está meio dodói. Ele pegou uma gripe muito forte e por conta disso ele vai pra casa. E além disso ele vai fazer o teste para Covid-19 e também para influenza, pra saber o que ele tem. Por conta disso, é claro, ele já foi liberado e ele já está em casa se cuidando. Então vai lá no Instagram do Leão, manda boas energias pra ele se recuperar, pra ele ficar bem, gente. E por enquanto, nós vamos tocar o barco por aqui, né, tia? Por enquanto, turma, pra sorte ou azar de vocês hoje, só eu e o Heitor. E apesar de tudo, a gente tá o quê, Heitor? Contente! E hoje tem fofoca, né, tia? Pô, a gente não deixa a peteca caindo, porque a velha, a velha invega, mas não cai, né, não quebra, como dizia tudo. É, porque hoje a Globo vai usar Juliette Freire pra salvar a audiência da emissora em 2022. A gente vai explicar tudo pra vocês dessa história. E além disso, o Globo bateu martelo sobre o caso Camila Queiroz em Verdades Secretas 3. Será que vai acontecer ou não, tia? Ah, eu acho que vai. Bom, eu já vou falar sobre os peões da Fazenda 12, anunciaram sabe o quê? Ah, gravidez, turma, te conto quem é já, já. E mais, saiba quem vai participar também do especial do Rei Roberto Carlos. Você vai estar lá, tia? Não sei, é surpresa, Heitor. Ah, e você vai cantar com o Robertão? Não sei, eu não sei, eu não vou contar ainda, eu posso contar depois da vinheta. Então roda a vinheta, por favor, gente. Tcharam! Voltamos! E agora sim, é uma fofoca atrás da outra, né, tia? Vai bater até no negócio aqui, Heitor. Cuidado, cuidado, tá animada? É a nossa divisor, né? É o nosso muro. Nosso muro. Vamos começar com uma fofoca atrás da outra. E hoje tem participação de você aí de casa. Verdade. Pois é, vai lá no nosso arroba fofoca aí TV pra você votar numa enquete que a gente colocou faz pouquíssimo tempo. Porque, tia, lembra aquela treta que a gente contou do Ícaro Silva e do Tiago Leifert? Ai, meu Deus, sei. Menina, menina, Ícaro Silva acabou de postar a resposta dele pro textão que o Tiago Leifert comentou. Ai, meu Deus. Já tá o seguinte, ó, nessa treta entre Ícaro Silva e Tiago Leifert, vocês estão de que lado? Olha como que tá pro Tiago Leifert, tia, 83%. Ah, o verdinho ali é o Leifert? Isso. E o Ícaro, Ícaro, está com 17%, tia. Nossa senhora, eu acho que, não sei, olhando assim, eu arriscaria dizer que o Ícaro tá perdendo. Você acha? Eu tô achando, eu tô achando. Você tá achando também? É, eu também tô achando, pelo menos na opinião do nosso público, o Tiago tá ganhando nessa batalha, mas... Ou você acha também que, perdão, o Tiago tá ganhando? Não, o Tiago, o Tiago tá na frente, não tem como a gente negar isso, né? E o Ícaro tá atrás? É, o Ícaro tá pra trás. Ah, é verdade. Nesse caso, ele tá perdendo. E o que que você acha? Mas, a nossa opinião é só daqui a pouco, tia. Ah, é? É, que antes disso, antes de falar dessa treta, nós temos, é claro, muita fofoca pra fazer. E a gente começa falando dessa novela que não tem fim, né? E aí, verdades secretas, que também não tem nada mais escondido nessa verdade secreta. De secreta não tem mais nada, mas na verdade. O que tá secreto é se a Camila vem ou não vem, né, na próxima temporada, né, Itô? É, segundo o portal Notícias da TV, o jornalista Daniel Castro, gente, a Globo só vai começar a pensar nesse assunto em 2023. É, o assunto só vai voltar à pauta depois que o Valsir Carrasco avançar na história de uma novela das nove que ele vai escrever. Então, assim, antes de Verdades Secretas 3, antes do Valsir começar o texto de Verdades Secretas 3, ele primeiro vai preparar uma nova novela das nove. Ah, e tem outro serviço. Tem outro serviço. Tem outro serviço. Aí, depois disso, que ele terminar essa nova novela, aí sim, começam os trabalhos, ali começam os trabalhos pra Verdades Secretas 3, né? Entendi. E aí, isso sim, também vale pra um possível retorno da Camila Queiroz para a emissora, e aí ela voltar como Angel. Só que, como tá planejado só pra 2023, o negócio ainda tem muita água pra andar nesse rio. Ih, tem muita água pra passar embaixo dessa ponte. Demais, tia. Ih, meu Deus do céu. Mas a gente bem viu que, segundo a jornalista Patrícia Cogutti, a conversa com Camila Queiroz já tá meio adiantada. Ao que parece, também colocou na notícia o jornalista Daniel Castro, é que, de fato, se Camila for conversar diretamente com a Globo, aí ela tem uma oportunidade. Agora, se Camila vier junto de seu empresário, aí a conversa não vai ser tão amigável assim. O que pegou, então, foi essa intermediação do rapaz lá. Isso. Além disso, a ideia da Globo é exibir, né, essa Verdades Secretas 2, também na TV aberta, só que com uma versão mais leve em relação ao que foi exibido no Globoplay. Tem até um nome que eles estão dando, que a versão do Globoplay é uma versão cachorrona. Como é que é? É, tia, é o apelido que estão dando. Cachorrona? O povo, eu não tenho nada a ver com isso. É o quê? Esse é o que passa no Globoplay? Isso, porque tem umas imagens mais fortes, picantes. É mais assim, um proibidão. Proibidão. O que passa na Globo é mais... O que vai passar na Globo é uma versão tchutchuca. Ah, é mais soft. É. É mais leve. Mais leve. Ah, entendi. Mais tranquilinho. Ué, mas aí não vai passar nada, né, porque o negócio lá é só as pegações fortes. Vou ter que tirar muita coisa, porque afinal tem mais pegação do que texto, né, nessa novela. Lembra que a gente falou aqui, acho que tinha, assim, não tô falando os números corretos, mas tinha, assim, 53 capítulos, sei do que deles, tinha 64 cenas de sexo. Tem mais cenas de sexo do que capítulo. Não é? A conta não fecha, né, tia? Acabaram com a, com a, com a, com a, com o estoque de tapa sexo do Rio de Janeiro, porque eles precisavam usar pra fazer a cena, lembra disso? É verdade. Pra fazer a cena. Que loucura. É, então... É, porque assim, um dos finais tá sugerindo que a Angel tá viva, né? Foram dois finais, um ela morre e o outro ela tá viva. E aí, se a Globo definir que vai pro ar o que ela está viva, a Camila tá viva, portanto, a personagem tem que voltar. Se a Angel tá viva, quem interpreta a Angel? Camila Queiroz. Tem que voltar. Então, não faz sentido ela tá viva e voltar. E foi uma tática interessante, porque pro público que acompanhou a novela, já no Globoplay, você pergunta, ué, mas se eu já acompanhei, por que que eu vou ver de novo? É verdade. Por que que eu vou assistir na TV aberta se eu já sei? É. Né? Porque vai ter o final definido quando for exibido na Globo. Ah. O final definitivo, se ela morreu ou não, é só quando a Globo exibir no ar essa novela. Ai, mas, mas, ai, mas, mas é uma falta de... É uma falta de... É sacanagem? É sacanagem, porque se a turma aqui que paga o Globoplay não vai conseguir ver bem o finalzinho? É, ficou em aberto. Ficou em aberto? Ficou em aberto, tia. Um final ela morre e no outro ela tá viva. Eita, então a gente vai voltar aquele Você Decide, lembra? É basicamente isso. Tem que voltar. É basicamente isso que está acontecendo, né? Não é? É. E aí também, o que que tá acontecendo? Segundo o Notícias da TV, os executivos também analisaram o vídeo que a Camila Queiroz, ela deu a versão dela, porque a gente mostrou, inclusive, ontem, o texto que ela falou, a versão dela, que ela não fez nenhuma exigência e tudo mais. Na opinião dos executivos da Globo, a Camila Queiroz acabou confirmando que queria sim mudar a trama pra evitar a morte da Angel e segurar pra ela, sim, uma terceira parte da novela. E aí, ouvidos também pela coluna do Notícias da TV, a Camila e também o empresário, eles extrapolaram essa situação a achar que a gravação de uma semana final ia valer a segurança deles pra uma próxima participação. Ah, agora entendi. Eles acham que ela ficou muito segura nessa questão pra tentar manter ela na terceira parte, mas isso não é nada definido. Ou seja, tem muita coisa pra acontecer, porque não vai ser nem em 2023, essa história toda. E honestamente, eu acho que a Camila vai voltar. Eu acho também. Eu acho que a Camila vai voltar, sim, e que a Globo vai aceitar ela de volta, não sei se com o mesmo empresário, mas que eu acho que ela vai voltar, isso eu tenho, assim, quase certeza, Tia. É, e ela é uma peça, não diria fundamental pra trama, né, Heitor? É. Mas ela é uma peça ali semi-fundamental. É uma coluna vertebral muito importante. Bem falado, Heitor, bem falado. Falei bonitinho, falei bonitinho. Falou muito lindo. É uma coluna importante pra trama. É. Então eu acho que de algum jeito a Globo... Porque assim, a televisão vai falar com ela, assim, vai falar assim, Olha, Camila, nós precisamos de você e você precisa da gente. Entre aspas, né? Entre aspas, lógico, é boa, ela tem a Globo também, ela já tem lá a Netfrax, mas é sempre bom ter mais um emprego. Nunca demais. Nunca demais. Nunca demais. Não é verdade? Como dizem, quem tem um não tem nada, então é bom ter dois. Ou três. Ou três. Então vai que ela consegue ali também, né, ajusta ali com o Valsir, ajusta com a turma lá na direção da Globo, e volta a fazer essa personagem que ela fez muito bem, né? Super, super. Foi um papel de destaque dela, né? É um grande papel dela. É bom pra todos, né, Heitor? Eu também acho, Tia. Na verdade, a Globo também... Pro público também. Pro público também. Pro público também. E a Globo quer ela, não é porque, ai, nós gostamos dela por causa... Ai, ela é o amor de pessoa. Não, a Globo quer porque ganhou dinheiro em cima da moça. Faturamento. É faturamento. Faturamento é a palavra, gente. Não é? E aí ela também quer porque ela quer faturar também. E é uma personagem boa. Então eu acho que eles têm que entrar em acordo e vão. Eu acho que eu concordo com você, o que pegou foi a história do Garcia. É, que é o empresário. Que deve ter levantado o nariz e pá, 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 batido na mesa. E a Globo falou, ah, é assim. Aqui não, meu amor. Aqui não, violão. Aqui não, violão. É. Ai, bom, eu acho que é, como você falou, ele não é bem-vindo da mesa de discussão. Agora tem uma pessoa que é muito bem-vinda na nossa TV, né, Tia? A gente tava com saudade dele. É verdade. O Robertão, gente. Quem que é mesmo? O Roberto Carlos. A Roberta, é verdade. O Robertão, turma. Você vai ou não participar do especial hoje à noite? Eu tenho que falar a verdade, eu não vou participar do musical. Por quê? Você não gostou do contrato? Você fez a Camila Queiroz? É porque era, acho que dia 6 que eles gravaram e eu não podia. Eu tinha estérnica aqui na Gazeta e... Ah, sua agenda tava muito cheia. Sua agenda. Ah, tá. Mas ainda assim, tiveram várias pessoas importantes que estavam lá presentes. Com certeza. Olha, vamos lembrar, porque depois de um 2026, né, o Robertão, né, o especial Robertão, esse ano, turma, a apresentação, olha, ainda não teve, assim, um público presencial, sabe? Ah, que é uma pena também, né? É uma pena. É uma pena, porque dá um calor, né, pra apresentação. E ele cativa o público. Justamente, é. Ele chama o público junto dele. E o artista é bom também, né, Eitor? Claro. Faz toda a diferença. Você tá ali naquela troca com a turma, né? Sim. Isso é muito gostoso. Bom, mas os convidados que vão estar lá no palco, turma, olha, prometeram representar os fãs e todos os amigos do rei nessa festa de clássicos, né? Que vai ser uma festa de clássicos, né? Ah, é verdade. Digamos assim, da da Corte Real, né, Eitor? Concordo. Porque é maravilhoso. Ó, entre os convidados, né, muitos já tiveram nessa festa aí do rei, né? É verdade. Vamos lembrar que a festa acontece desde 1974. Não é à toa que é chamada de clássico. Bem lembrado, Eitor. O título não é à toa. E não é à toa que muita gente já esteve lá, porque desde 74, quem que já não pisou? Vamos lembrar de alguns? Ah, vamos ver o que alguns convidados falaram, então. Isso mesmo, ó, o Erasmo Carlos vai estar. E ele falou, é muito bonito estar gravando com os meus amigos, é bem difícil ter essa junção, mas quando acontece, é muito bom, a gente coloca o papo em dia, né? Fofoca. É verdade. Fofocaram nos bastidores. Porque tem um tempo sem se ver, por causa da pandemia, por causa também da vida. Só que eu fiquei pensando, é que eu não lembro, eu acho que o episódio que ele ficou sem gasolina, eu não me recordo se foi antes ou depois dessa gravação. Da gravação. Mas certeza que se foi antes da gravação, todo mundo falou disso com o Roberto. Eu acho que... Porque ele tava indo pra um ensaio, que eu lembro. Ele tava indo pro estúdio, né, perto, lembra? É, então, eu não lembro exatamente se a data. Será que já é um ensaio? É, porque foi dia 6, né, que eles gravaram? É, que eles gravaram dia 6. Foi dia 6 de dezembro? Foi. Ah, não. Então já tinha acontecido. Foi anterior, né? Foi. Ele já tinha ficado sem gasolina antes. Mas devem ter dado uma brincadinha. Certeza que brincaram com ele sobre isso. A outra querida que esteve por lá, e essa acho que já bate carteirinha, assim, lá no especial do rei, é a querida Fafá de Belém, turma. E ela disse o seguinte, gravar com o Roberto é sempre um presente. Ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço do nosso meio. É discreto, generoso, amigo e querido. Olha, ela falou, eu tenho 47 anos de carreira e conheço o Roberto desde menina. Olha que coisa. E Fafá, que eu amo de Fafá, é que ela é tão alegre. Ah, ela é o amor. Ela abre o sorriso de qualquer pessoa. Ela é o amor. Você sabe que a Fafá já foi até Fusca, né, já te contei isso, né? Eu me recordo. Teve um Fusca que teve o nome, era Fafá. Ah, é? Agora eu não lembro, o apelido do Fusquinha era Fafá. Agora, eu não lembro se era porque o farol era maior ou se era por causa da lanterna traseira que era maior. É um carro volumoso, digamos assim. Digamos que ele tinha um destaque de frente ou de traseira. Não me lembro por que que era. Entendi. E parece que era por causa da... Da traseira? Da lanterna da traseira. Da lanterna da traseira. Do popô do carro. É. Agora, esse eu acho barato. E acho ecrético ele tá lá no... Eu também achei. Você não achou, Heitor? Eu gostei, eu gostei. Estamos falando do querido Zeca Pagodinho, turma de casa. Ele esteve também na gravação. Olha, ele... Você vê que todos com roupas sóbrias, né? Com roupas assim... Tem que ser. Branco e azul, né? Não pode. Imagina um aparelho de preto lá? Uma roupa preta? Não pode, né? Não pode. Acho que nem o segurança, né? Acho que nem o segurança. Será que o segurança... Ai, acho que nem o segurança. É uma pergunta, né? Eu acho que nem a equipe, nem ninguém. Assim, quem tá aos olhos de Roberto não pode estar usando, pelo menos. É verdade, é. Olha, e você vê, olha que engraçado. Olha o cabo do microfone ali saindo, até o cabo é branco. É branco. É, o Rubão me chamou a atenção. Verdade, Rubão. Você não lembra daquele episódio da Xuxa? Que a gente chegou a comentar? Que ela tava com um vestido que era um espetáculo, que era um vestido longo. Verdade. E tinha um preto também naquele vestido, né? E ela teve que trocar, né? E era especial. Não pode usar. Ela tinha guardado pro especial, né? Pro especial. Olha, não usou. Mas, bom, o querido Zeca Pagodinho disse, já é a terceira vez que eu gravo com o Roberto. É sempre muito legal. A gente se identifica muito. Estou animado pra esse especial e pra ver todos os convidados. Ó, o Zeca Pagodinho já... Só que eu fiquei sabendo que nos bastidores, o Zeca Pagodinho, ele foi o mais animado, que pulava de grupo em grupo pra ficar conversando. Por que será, né? Não sei. Ele tava animado. Ele se senta animado. Agora, essa próxima que você vai falar, eu fiquei sabendo que ela ficou mais tempo no Camarim, quieta, do que fazendo a social. A Ivete toda? A Ivete? Fiquei sabendo que ela ficou um pouquinho mais na dela. Não que ela não foi conversar com a galera, mas ela ia e voltava pro Camarim. Mas ficou um pouquinho mais reclusa. Isso! Ficou um pouquinho mais na dela. Ah, e aí, ó, vamos ver o que ela falou. Ela falou assim, a terceira vez também... Ai, que nem o Zeca Pagodinho. É a terceira vez que a gente se encontra no palco. Já tive a alegria de cantar com o Roberto em diversas situações diferentes. Ser lembrada pelo Roberto tantas vezes pra mim é um privilégio. Sempre é uma emoção. Ele se entrega muito. Ele é impecável. É um dos maiores cantores do Brasil. Um dos maiores compositores. Olha! E um dos maiores intérpretes. Olha! Só teceu elogios, hein? Mas também não dá pra falar mal, né? Porque é convidado. Não dá pra falar mal. Vamos convidar. Não tem o que falar, mas também não dá pra cutucar. Verdade, né? É, imagina. Vai chegar lá e falar assim, ah, eu quis gravar, Roberto. Bom, se bem que eu não gosto muito dele, mas sim, né? Se bem que a música que escolheram eu não gosto tanto assim. Não é a minha preferida. Imagina, Heitor. Imagina, fala. Bom, e esse reencontro a gente vai ver quando, Heitor? Acho que hoje, né? Hoje, hoje. Hoje que vai ser exibido. Às 10h20 lá no Canal 5, né? E amanhã a gente comenta tudo, inclusive os looks. Porque a gente gosta também. Verdade. Será que todos os lookers vão ser... Ah, será que eu podia ir com esse não, que tem preto, né? Não, tá doida? Tem preto. Eu acho que você tinha que comprar um look novo pra você. Um quê? Um look novo pra você. Um look novo pra ir lá? É, eu acho que é. Aí eu vou ver. Eu queria tanto. Porque as suas roupas são bem estampadas. Ah, você acha que eu tinha que ir mais fobido. Um pouco mais neutro. Um neutro azul, clarinho. Isso, um azul bebê bem clarinho. Agora você vê, a turma fala, né? Nós que é besta, nós ganha pouco e gasta dinheiro com roupa. O Roberto sempre com a mesma. Sempre com essa mesma dele. Azul e branquinho, azul e branquinho. É consumo consciente. Ah, ele tem, né? Consumo consciente de roupa. O dia que o carro quebrou, era azulzinho. É. E o carro era vermelho. É, o carro era um belo de um vermelho, pelo que eu me lembro. Mas pode ser, né? O carro pode ser vermelho, né? É a roupa, né? É a roupa que é o negócio. O negócio é a roupa. Bom, então um beijo pro Roberto. Um beijo pro Roberto. Um beijo pra toda a turma que esteve lá. Claro, claro. E vai ser gostoso, né? É, e quem sabe amanhã, né, tia, você participe. E como a gente bem falou, vai ser exibido hoje, às 10h20, lá na Dona Globo. Lá na Globo. Hoje tem, na canal 5, pra você que não sai. 5? Qual é a do 5? Agora o que tem também, agora, tia, chama. Ah, não. Chama. Continua a história? Chama, que agora tá na hora. It's time! Eita, tá na hora da briga, meu povo. Eita, que a cadeira rodou demais, eu fiquei tonta. Mas vamos lá. Vamos pra briga, porque ontem a gente mostrou. Eu tenho remédio pra labirintip, você quer? Oi, tia? Eu tenho remédio pra labirintip. Obrigado. Você quer? Daqui a pouquinho passa, dois minutos e o passo. Eu rodo muito pelo labirintip. Menina, dá até um... Dá, não dá. Mas vamos pra briga. Vamos pra briga. Vamos pra briga. Porque ontem nós falamos aqui que rolou o maior fight nas redes sociais, depois que o ator Icaro Silva decidiu negar que ele vai participar do BBB de uma forma um tanto quanto diferente. Ao invés dele simplesmente falar, gente, não vou participar, o rapaz decidiu fazer um comentário. Resolveu expor o seu pensamento. Pra gente relembrar, ele disse, gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento, meu medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fica absurda de que eu cogitaria ir para o big, horrível Brasil. Mais ou menos isso que ele tá querendo falar, né? Vamos explicar assim. E Brasil com Z, né? Que também já deixa bem assim essa coisa do deboche, né? Pois é. A coisa americanizada, né? Enfim. É. Aí depois disso, a gente também leu aqui no programa que o Tiago Leifert fez um textão gigantesco colocando ali sua opinião sobre essa declaração do ator Icaro Silva. E lá no texto ele fala até sobre o BBB pagar o salário do Icaro Silva. É verdade. Né? Porque o BBB é um dos maiores produtos da emissora e o faturamento é muito alto e por conta disso você não tem que falar dessa forma porque você acaba ofendendo a equipe. É. Quem participa, quem também está nos bastidores. Ele fez aquele textão gigantesco descendo a lenha no Icaro. Verdade. Vamos combinar que ele desceu a lenha ali, né? Meio que aí descendo a lenha e defendendo o projeto dele, né? Isso. Projeto que ele tá fora, mas tá dentro do coração dele, né? Que é um filho pra ele. É um filho pra ele, né? Que ele leva como um filho. Mas também temos que falar que nas redes sociais essa declaração do Tiago Leifert também rendeu bastante divisão, tia. É. Teve muita gente que concordou muito com o que o Tiago falou e teve muita gente que falou, nossa, mas precisava falar do salário do cara e você basicamente pagou o salário dele. Verdade. Né? Teve muita gente que ele pesou a mão ali nessa questão de jogar na cara o salário. Sabe quando tem aquelas coisas de aluno em escola particular? Sei. Que vira pra professora e fala, mas eu pago o seu salário. Nossa, isso é horroroso. Teve muita gente que comparou, né, dessa forma assim, a crítica que o Tiago Leifert fez. E o aluno, perdão, Heitor, e o aluno fala isso, muitas vezes fala isso porque ele é o reflexo do pai, da mãe, né? É verdade. Então ele vê, de repente, o pai e a mãe fala assim, é, mas eu pago, eu pago, eu mando. Mas eu que pago, eu que mando. E tal, tem muita gente que levou de uma forma assim, tal, o Tiago, ok, quando ele fala assim que o Ícaro ofendeu, que ele desmereceu, muita trajetória de vários ex-BBBs ao falar de uma forma, desdenhando mesmo o programa. Porque ele desdenhou, não dá pra falar que o Ícaro não desdenhou, né? Ele realmente jogou assim no limbo o BBB. Nossa. E aí teve essa discussão nas redes sociais. Vendo tudo isso, todo mundo tava, gente, mas o Ícaro não vai responder o Tiago Leifert? Será que ele vai ler esse textão que tá marcado ali, arroba Ícaro, e ele vai ficar quietinho, ó? Vai deixar por isso, né? Vai deixar por isso. Porque o Tiago ainda no finalzinho diz, é, ano que vem tem novela, vamos ver se você vai estar em alguma. Você tem planos para 2022? Tem planos, né? Foi basicamente um RH dando uma carta de demissão, né? O Tiago ali naquele momento. Dá a entender um pouco dessa forma. Aí, pois bem, é claro que teve resposta. Agora há pouco, Ícaro Silva, meus amores. Ah, ele fez um belo de um textão de resposta para o Tiago. E vamos ler tudo que ele falou. Seguinte, começa o Ícaro dizendo... Oi, Tiago, li sua cartinha e fiquei positivamente tocado pela contemplação do seu tempo. Imagina que para ter escrito um textão desse, o que não ocorreu no caso de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava, é porque de fato te atravessei, o que sinceramente me envaidece como artista. Impressionante como tem coisa que passa e outras que interrompem nosso sossego, né? Minha vaidade esmaece um pouco, no entanto, quando vejo que sua réplica é baseada no fetiche monetário dos meninos comuns. Eu conheci muitos garotos na minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotos sem nada especial. Nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo, sabe? Acho que você sabe. Vamos então aos pontos da sua carta? Vamos lembrar de quem Tiago é filho? Opa, vamos! O papai do Tiago, pra quem não sabe, é um dos chefões do comercial da Dona Globo. É. É, e não é assim, um carguinho básico. Ele de fato tem um poder muito grande dentro da Globo, do departamento que ele trabalha. Então quando o Ícaro coloca ali, né, dessa questão do parente no lugar certo, sabe? Acho que você sabe. É. Ele nitidamente está falando da relação do Tiago trabalhar na emissora, que o pai dele já trabalha. E o cargo de chefia. Aí foi dedo na ferida. Aí foi dedo na ferida. Aí foi voadora na jugular. É. Já... O Tiago começou também jogando muita coisa e o Ícaro está fazendo questão de continuar. E só o adendo rapidamente. Claro, Tiago. Eu não quero, enfim, interferir. Já interferindo. Escreve muito bem o rapaz. É o Ícaro. Também gostei da maneira que ele escreve. Eu também, eu também. São palavras bem específicas. Nossa, inteligência. Vamos aos pontos então, galera. Ele começa. Primeiro, eu nunca falei de realities no plural. Amo e consumo vários deles. Então aprofunde sua interpretação de texto. Para não generalizar a minha opinião. Segundo, entre aspas, ser adulto. E artista no meio midiático é justamente estar a par das deficiências culturais do país. E contribuir de algumas formas para saná-las. Se trabalho na emissora de onde você saiu, é porque esta é tão plural quanto o Estado brasileiro. E a briga me impressiona que você não tenha percebido, de certa forma, de tanto quem está no corre, quanto quem nasceu com o sobrenome correto. Disse no primeiro ponto o Ícaro. Vamos lá. Vamos tentar interpretar também e tentar abrir esse texto dele. Porque como você falou, é um texto muito bem escrito. É muito bem escrito. É muito bem escrito. E muito bem já dito, né? É. Mais uma vez, ele está reforçando a questão do Tiago Leifert, ter o sobrenome que tem, e já ser de uma família que trabalha há muito tempo com comunicação, que está dentro da Globo há muito tempo. E que ele precisou mostrar o trabalho dele para ele chegar onde ele chegou. É basicamente isso que ele está falando. É isso mesmo. E aí, vamos lá. E terceiro e mais importante ponto a ser treplicado em sua cartinha. Adoro cartinha. Cartinha, né? Eu adoro. A ironia, né? A cartinha, né? Possivelmente, você nunca vai entender isso. Mas para uma pessoa preta e queer, está em destaque, para quem não entende, queer, ele quer dizer que ele também é gay e tudo mais. Ele está falando de alguém no meio. Isso, tia. Alguém que representa também a bandeira gay. Tá. E ele fala, queer em destaque, contratada ou empregada, ela precisa ser realmente excelente. Sim. Então, não tem como você estar pagando o meu salário, Tiago. Não fosse o meu talento, minha história, minha trajetória, uma luta gigantesca diária e essa cara bonita, eu acho que nem vivo estaria. Vocês viram que eu troquei ali uma luta, coloquei uma luta gigantesca. Porque ele também colocou um palavrão para deixar muito claro essa questão dele. É, mas devia ser uma luta, assim, incessante, né? Isso. Algo assim, né? Algo muito necessário que ele realmente precisou batalhar muito para estar onde ele está. Então, mais um ponto, ele coloca ali como que ele, que não tem berço, que não vem de nenhuma família, que, enfim, tem interferência e um peso dentro da empresa, precisou, de fato, batalhar bastante. É, bate um pouco, Heitor, ontem o que a gente conversou na mesa, eu, a Sernini e o rapaz do chefe, o Mazinho. Eu toquei justamente nesse ponto, né? Que é, assim, não dá para a gente esquecer que é mais difícil, né? Para o rapaz, um ator negro, um ator gay, quer dizer, conseguir trabalho, conseguir destaque, é mais difícil. Uma relevância. Uma relevância. Não dá para a gente tapar os olhos e dizer, ah, não, é fácil. Não, não é. Não é. Hoje em dia, se abriu muito mais, né? Mas é muito difícil. É o que a gente reforça aqui. Quando o Ícaro, de fato, ele acaba desdeiando do programa, ele acaba, sim, ofendendo esses participantes, ele está colocando uma questão que é chata. Então, sim, eu entendo quando o Tiago Leifert fica ofendido, porque, afinal, ele apresentava esse programa que o cara chamou basicamente de lixo, né? Mas também não acho legal essa questão do Tiago colocar, sim, eu pago o seu salário. Esse argumento, para ser sincero, Tia, eu nunca acho correto em nenhuma discussão. Primeiro. Em qualquer ambiente. Porque a pessoa... É muito baixo. Eu acho o argumento baixo. A pessoa é paga porque ela trabalha. Justamente. Porque ela está ali cumprindo uma função. Então, quando joga isso na cara, eu também acho uma coisa meio esquisita. E se a pessoa trabalha, é porque, de alguma forma, ela... De alguma forma, não. Porque ela traz um benefício para aquela empresa. Um retorno de alguma forma. Entendeu? Não é pelos lindos olhos verdes da pessoa. Não é. É só lembrar do Ícaro arrasando no show dos famosos, como Beyoncé. Verdade. Como aquilo foi destaque e repercutido de uma forma muito grande. Inclusive, no texto, Ícaro continua, gente. Tem mais? Opa! A cartinha rendeu. A cartinha rendeu. É minha entrega que paga meu salário. Que foi tudo isso que a gente acabou de falar, né, Tia? Isso, verdade. Imagino que sapatênis sejam confortáveis. Mas eu, literalmente, tive que colocar salto alto, colam, peruca e performar como a maior diva do entretenimento da história para que o país começasse a olhar para mim. E isso porque eu já tinha 22 anos de carreira na época. É que meu pai é funcionário público, sabe? Acho que não sabe. Mais uma vez, ele está tocando no fato do Tiago ser filho de uma pessoa que trabalha dentro da Globo e tem um cargo alto. Uma pessoa influente lá, né? Uma pessoa influente. E muito interessante isso que ele coloca, né? Da questão do... Ele não é um almofadinha, né? Assim... Os sapatêres que ele coloca. Os sapatêres que ele coloca. Quando ele diz os sapatêres, acho que engloba várias coisas, né? Ele não é branco, de olhos claros e... Ele não tem os privilégios que o Tiago tem. É. Ele não tem os privilégios que o Tiago tem. Ele está dizendo isso mesmo, que foi na raça, foi na luta. Que ele conseguiu chegar onde chegou, né? Tem mais um para a gente encerrar que ele fala, no geral, soube que você está lidando com questões pessoais, desejo luz e proteção na tua vida, de verdade. E acho que seria prudente focar aí na interrupção ao seu sossego, entre aspas, ele falou, né? Vai firme e feliz ano novo. Atenciosamente, Ícaro. Ui! E assim ele encerrou, por enquanto, até o momento, essa treta, gente. Tá bem grande. E você acha que acabou por aí, Tiago? Como diz um amigo meu, babado. Vamos ver a nossa enquete? Porque depois de tudo isso que eu falei, quero saber se é a opinião do público, se mudou alguma coisa. Olha, deu uma mudada, hein, Tiago? Deu uma boa página, deu uma mudada. Vamos ler de novo. Nessa treta entre Ícaro Silva e Tiago Leifert, vocês estão de que lado? Tiago continua ganhando com 79% e o Ícaro saiu de 17% para 21%. Vai lá no arroba fofoca aí TV e vota, porque a gente vai continuar de olho nessa enquete. Verdade. Até porque a gente viu o textão que o Ícaro postou. E acho que esse texto agora, sendo lido aqui por nós, para os nossos telespectadores, talvez mude a concepção deles, né? A visão da coisa. A visão da coisa. Porque eu achei muito bem escrito e assim, não só escrito, eu achei... Os apontamentos? Ai, eu achei emocionante o texto dele. Achou, Tiago. Porque ele fala da vida dele, né? Me toca. Ele falou da vida dele. Sabe? Porque ele fala mesmo, como você bem falou, ele fala da vida dele e ele aponta trechos ali muito interessantes, né? Sim, sim, sim. Não é? Então, agora vamos para um outro ponto. Porque ele falou, falou, falou na carta, mas aí ele desmereceu. Todo mundo que já entrou no BBB, ele desmereceu a história, sim, dessas pessoas naquele comentário dele. E aí, disso ele não falou. É verdade. Será que ele pediu desculpas por isso? Verdade. Vamos ver agora, porque, ó, isso, esse texto foi o que ele postou nas redes sociais. Mas, para além disso, ele postou uma legenda nessa foto. E nessa legenda tem mais um textão. Ah. A legenda da foto é outra, não é uma cópia do texto na legenda. Sim. Ele colocou um outro textão. E vamos ler, então, o que ele colocou nessa legenda. Ele disse o seguinte, ó. Oi, Brasilzão, bom dia. Aproveito que minha resposta é a cartinha de arroba Tiago Leifer pra falar com todos vocês. Primeira coisa, obrigado pelas mensagens amorosas de apoio. A retórica do ódio não é nova nesse país e, nos últimos anos, a gente tem visto do que a polarização é capaz. Por isso, não me choque o esgoto que flui da discordância alheia. Muito obrigado pelo cuidado. Coisas importantes a serem ditas. Eu respeito profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows e soube, daí, se impulsionar na direção dos seus sonhos. Por mais que eu não seja um entusiasta do entretenimento que os realities desse tipo proporcionam, não tenho nem a capacidade moral de questionar quem, pelos próprios motivos, embarca nessa proposta. Eu já participei de três reality shows e um deles, o show dos famosos, entretenimento de altíssima qualidade, foi decisivo para a minha carreira. Então, eu acho que ele pediu uma desculpa, mais ou menos, vou ser sincero. Porque ele fala que ele não consome de fato, mas ele não pede desculpa pela ofensa que ele realmente comentou. Então, eu acho que foi uma desculpa, mas pero no mucho. É, verdade. Teve ali uma desculpa, mas não teve tão clara assim, no meu ponto de vista. E acho que também, se fosse uma desculpa realmente para ser tão clara, tinha que estar no texto que ele colocou. É, e mencionando mesmo o fato em si. Isso. Porque uma coisa não descarta a outra, né? É, eu acho o seguinte, acho que ele cometeu esse grande erro, eu acho. Porque acho que você não desmerece o trabalho de ninguém. De ninguém. De ninguém. A trajetória de cada um é a trajetória de cada um em ponto. Justamente, a trajetória de cada um, você não desmerece. Seja ela qual for, e assim, venha da onde atinja o objetivo qualquer. Você não desmerece. Exato. Então, acho que o Leifert errou muito nesse, eu achei nesse jogo baixo, de falar do valor lá, do emprego. Do salário. Do salário. Do pago seu salário, basicamente. É, do pago seu salário, isso é horrível. E acho que o Ícaro errou muito quando ele desmerece essa turma do Big Brother. Sim, sim. Acho muito, acho que tiveram erros. Ambos. Ambos. Ambos, também concordo, que ambos tiveram erros, mas acho que nessa questão de quando os ex-BBBs estavam ali pontuando, como a Fly que pontuou, o Ícaro, eu acho super ok. Eu acho que realmente faz todo sentido. Porque sim, ela é uma ex-BBB, ela participou, ela já ouviu isso muitas vezes. A Grazi Massafera vira e mexe. Lembra que ela falava que no começo, quando ela começou a atuar, as pessoas não sentavam com ela no refeitório da Globo? Verdade, é. Porque tinham medo de linkar a imagem deles, atores globais, com uma ex-BBB que estava começando a atuar. Gente, isso é muito triste. É verdade. É muito triste. Então quando o Ícaro faz esse comentário no sentido de desmerecer o programa, querendo ou não, ele toca justamente nessa ferida de uma atriz que passou por uma situação dessa. É verdade. É muito triste isso acontecer. Mas também não justifica um apresentador gigantesco do tamanho de Tiago Leifert pegar um foco tão grande e se voltar contra ele. Eu acho que a proporção é meio esquisita. Sabe? Eu acho meio desigual, né? É muito desproporcional. Meio desigual. Desproporcional. É desproporcional. Então eu acho meio esquisito. Também acho. Eu vou falar que o Ícaro Silva, gente, ele está escalado, pra quem não sabe, pra próxima novela da Sete. Ah, ele tá? Ele tá escalado pra próxima novela. Eu fiquei, você se lembra, Heitor, não, né? Agora eu não me recordo direto de quem é essa novela. Tudo bem, mas a próxima é da Sete, tá? Mas eu sei que ele está, sim, no elenco. Ele estava confirmado até então. Ai, que bom, né? Até então. É, então. Agora também vou ficar de olho, porque vai que aconteceu... Respinga, né? Respinga. Ai, o personagem dele caiu. É. É. Entendeu? Vai que acontece alguma coisa lá, né? A gente nunca sabe como que tá. Da turma lá, mais forte. Porque a gente sabe, né? Turma, falar a verdade, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Menino, eu tô olhando aqui a enquete. Eu tô olhando a enquete. Vou até mandar pra Bruna pra ela colocar. Eu tô vendo a enquete. Estamos só nós dois hoje. Estamos só ele, Heitor, hoje. Deu uma virada, hein, tia? Deu uma virada na enquete. A gente pegou o programa pra nós. Estamos dominando. Temos dois dias que é só nosso o programa agora. Né? Ó, vamos ver a enquete. Bandei agora pra você, Bruna. Se você conseguir pegar aí rapidinho, já coloca. Porque deu mais uma virada, tia. A gente mostrou que no começo o Ícaro estava com 17%. E o outro 83%. Isso. Depois a gente mostrou que o Ícaro estava com 21%. E o outro 79%. Pois então. Já temos aí pra colocar? Porque mudou. Olha lá. Deu mais uma bela virada agora, hein? Nessa treta aí entre Ícaro, Silvio e Tiago Leifert. Vocês estão de que lado? Vai lá no arroba fofoca aí, TV e votar, gente. Deu uma virada boa. Agora o Ícaro está com 36%. Vamos que até o final do programa... A gente continua olhando, claro. A gente continua olhando e você vai ganhar se você... Vai ganhar o quê? Vai vir amanhã fazer com a gente. Vem fofogar aqui. Você ainda pode vir amanhã sentar numa cadeira. Tem duas vagas. Hã? Tem dois. Estamos com duas vagas. Um de férias. Um de férias. O outro está vindo. O meu que está dodói. Eu apontei pra cara, mas aqui sou eu, né? Eu não sou... Mas enfim, continue votando. Vamos continuar as pautas por aqui, porque a gente está falando dessa história do BBB. E o BBB 22? Quem é que vai participar, afinal? Quem vai? O Ícaro já falou que não vai, né? Ah, o Ícaro falou que não vai. Acho que está bem claro isso, né? Não, ele deixou muito claro que não vai. Ele deixou bem claro. Agora, o ex-marido da Sam Lee vai estar no BBB 22? Segundo o jornalista Gabriel Perlini... Mas quem é? Ed Gama, você lembra dele? Ele substituiu o Faustão uma vez. Quando o Faustão, aquela vez que ele não foi, o Tiago... Não acredito. Pois é, o Ed Gama, ele é humorista. E aí ele substituiu, ele ajudou nas videocassetadas uma vez. Abre a câmera um pouquinho, rapidinho. Você vai fazer isso mesmo? Não pode fazer isso. Não pode. Continuando a história, segundo o jornalista Gabriel Perlini, sim, ele vai participar do BBB 22. E para quem não lembra, como a tia já avisou, ele é ex da Sam Lee. Sam Lee, que é o quem? Atual do Pyong Lee. Não é, tia? Eu não sei, tu conseguiu... Você não está conseguindo prestar atenção? Eu senti uma pessoa atrás de mim, mexendo na árvore. Estavam arrumando a nossa árvore, tia. A nossa estrela da árvore aqui nas redes sociais. O povo nas redes sociais sempre comenta. Gente, arruma essa árvore que está torno. A Elan se arrumou. Arrumaram a ponta da estrela. A gente está com um tempo hoje, meu. A gente está com menos dois, hoje vai... O que acontecer aqui está valendo. Está valendo. Foi a chefe que pediu. Ah, é? Vamos obedecer a chefe. A chefe está de atento na gente. Então vamos ordenar. Vamos ordenar. Então o Ed Gama... Ed Gama, ex da Sam Lee... Vai para o Ed Casa. Não, para o BBB 22. Para o BBB 22. E aí, o que aconteceu? Na época da traição, que a Sam Lee estava falando que foi... traída pelo Pyong Lee, lá naquele programa da Record da Ilha... Lembro, é. Quem foi que apareceu para falar que foi traído pela Sam Lee, quando ainda estava junto? O Ed Gama? Sim. Ah, é? É. E com quem ela traiu? Com o Sam Lee? Com o Pyong Lee. Com o Pyong Lee? É. Não acredito. Pois é. Os dois estavam... Ed Gama e a Sam Lee estavam juntos. Isso. Pyong Lee apareceu. Apareceu. E aí, juntou com o Sam Lee e sobrou um chifre para quem? Para o Ed Gama. Para o Ed Gama. Pois é. E além disso, também tem uma história, menina, que o povo, quando vai para a realidade show, o que eles fazem, tia? Existe uma sequência. O que eles fazem? É. Chuta algumas aí, algumas opiniões. O que você acha? No Big Brothers? Você vai entrar no BBB. O que você vai fazer? Ah, vai fazer uma boa arborização. Acertou. Ele fez. Ele fez arborização? Ele fez arborização. E ficou assim? Você vai voltar no lugar, então. Não para. Não para. O processo aí vem. Não, mas é que eu acho que precisa arborizar mais. Ah, eu acho ele um gatinho. Você acha? Eu acho. Eu acho que ele lembra um pouco eu até. Ele é mais rechuchudinho. Ele faz o meu gosto, barbudinho. Eu gosto, assim. Agora esse rapaz, ele substituiu o Faustão. Menina, na videocassetada. Ah, é? Porque foi assim, antes da demissão, antes da Globo chutar o Faustão de vez, o Tiago lá se substituiu porque o Faustão estava com problema de saúde. Sim. Lembra? Aí o Tiago falou assim, bem, eu não sei se eu consigo conduzir sozinho as videocassetadas. Aí chamou o Edgama, que inclusive imita o Faustão, para participar. Com a Dani. Não, isso antes da Dani mesmo. Ah, isso com a Dani. Porque depois a Dani fez com o Helder. Isso, mas aí já não tinha o Edgama. O Edgama participou uma vez. Ah, que bom. Nossa, o rapaz talentoso. Palmas para o Edgama. É, ele tem o podcast também, que é bem bombado, é famoso. Ele tem opiniões que também rendem bastante. Então eu acho que para o programa pode ser bem interessante. E vai virar assim, uma carreira Pyongli dentro da, querendo ou não, dentro do programa, né? Ai, olha, Edgama, queria dizer que eu adorei sua arborização. Gostou, Tiago? Eu mudei de ideia, eu gostei mesmo. Ele tem uma carinha boa. Eu vi ele outro dia alguma coisa. Ah, eu acho ele super bonitinho mesmo. Eu não sei o que era, ele é divertido mesmo, esse rapaz. Ele é, eu acho ele engraçado. É, eu vi alguma coisa divertida dele, assim, eu não tô tentando lembrar. Ele sempre tá no TikTok aparecendo os vídeos. Isso, acho que foi lá. A nova coisa sim, é, que ele fez. Ah, só tudo lá. Que legal, boa sorte, né? Então ele é camarote, né? Ele é da turma dos camarotes. Ah, é, se ele for entrar, ele vai entrar no grupo camarote. É, ele pode ser reserva ainda também, o Gabriel Pellini colocou ali na coluna dele. Então, talvez, tá na lista. Tá na lista. Tá na lista. Que afinal, tá aí pra começar, né, menina? O Boninho tem que começar esse BBB logo. Dia 7. Até porque o Tiago Leifert e o Ícaro já começaram antes. É, já teve esse skater, né? Agora, dia 7, eles começam a se confinar. Isso. E dia 17, eles estreiam. Isso. Aí, nessa confinação, nós já vai fuçar pra ver se nós pegamos mais nome, né? É, lógico. A gente vai conseguir, né? Acho que sim. Já vai ficar de olho, de olho. Vamos ficar de olho também. Eu acho que agora, porque ontem, no meio dessa treta do Ícaro com o Tiago, muita gente começou a falar, será que não é só um pré-aquecimento mesmo, porque o Ícaro vai entrar e aí ele já tá querendo causar antes de entrar? Eu vi que teve isso. Olha, eu acho que, de fato, depois da treta que a gente viu hoje, essa teoria pode cair assim, com toda certeza. Olha, eu acho que depois da treta que a gente viu hoje, vamos rezar pro Ícaro tá, pelo menos da novela das sete, turma, porque o Big Brother, ele já deixou claro que ele não Olha, eu sendo bem honesto, eu acho chato se respingar nesse nível. Eu acho que vai ser uma covardia. Eu acho bem chato se respingar nesse nível. O trabalho dele é o trabalho... E, ó, a gente tem que combinar, é muito louco, né? Porque a gente cobre BBB. É. E eu defendo muito o reality show. Você gosta, né? Mas quando a gente fala de reality show, a gente sempre recebe muitas críticas e tudo bem, não é um problema, falando, nossa, mas eu não gosto de BBB, eu não gosto de A Fazenda e tudo bem, não é um problema. Mas, assim, ele não gostar, o Ícaro, também não é um problema. É verdade. É de um direito dele. É que a forma que ele falou foi realmente muito chata. É, aquela história, né, isso? Ele passou do ponto na crítica. Isso também, aquela história que a gente fala, não é o que fala, é a maneira que fala, não é como fala. Porque ninguém é obrigado a gostar de qualquer programa. É, é verdade. É que acho que encheram tantos pacovados, óbvio, que ele chegou e falou, gente, eu não vou pra esse negócio. Mas que... Que mercadoria, entendeu? Pai de mexer os pacovados. Agora, essa foi e arrasou, continua arrasando e disse que ela continua na Globo pra salvar audiência até 22, Heitor, que história é essa? É, dona Juliette, Juliette Freire, meu povo. Porque começa uma nova edição do BBB e a galera já fica, ih, mas quem passou da última edição, então, já vai cair, assim, desuso, né? Verdade, já. Ninguém vai nem lembrar o nome. Não é essa a opinião da Globo, segundo o jornalista Flávio Rico. Pois é, a Globo tem, sim, planos para a Juliette no ano de 2022. Porque sabe que Juliette traz audiência, traz um público, traz o famoso engajamento. Ela tem milhões de seguidores nas redes sociais. Você acha que com 37 milhões, né, Heitor? Já chegou nisso? Olha, eu vou ver agora, porque eu não lembrava. Eu acho que é uma coisa assim. Eu lembro que a última vez que eu vi eram 36 milhões, era uma coisa absurda. Nossa senhora! Aqui, Juliette. Vem aí. Não, 32,9. Ah, queria ver se você estava atento. Olha isso. É, porque eu falei, ela estava em 32 milhões, mas ela está perto de 33. Eu acho que ela perdeu 4 milhões. Você acha? Eu estou achando, viu, Heitor? Eu acho que você se confundiu mesmo. 32 milhões, gente. Mas ela está perto dos 33 milhões e é claro que ela traz, de fato, muita audiência e muita relevância. Verdade. E aí a gente precisa lembrar que a Globo, por exemplo, de domingo, não tem um encaixe muito bom ainda, né? Ai, está meio esquisito, né? Porque tem lá o zigue-zague, que não foi bem, está essa tentativa, tudo mais. Então, assim, não se sabe exatamente qual é o programa, qual é o projeto para a Juliette na Globo em 2022. Será que ela vai participar do Big Brother ali de assistência, eu digo assim, de repórter? Então, eu pensei nisso, mas eu estou achando que eles querem ela, de fato, para a Globo, Globo, TV aberta. E não multishow, e não, assim, para o plantão BBB, que tem às vezes no G-Show. Eu acho que eles querem ela no ar mesmo, durante 2022. Pode ser, Heitor. E não alguma coisa mais ali nas TVs paralelas da Globo, né? O multishow, o GNT e tal. Até porque ela apresentou o TVZ no multishow. Ela comandou muito bem durante esse ano, né? Então, eles querem apostar nela para mais coisa na TV aberta mesmo. Eu acho isso inteiro. E ela é ótima, né? Ela funciona, ela é boa. Ela é boa, ela é carismática. Exato. Não é à toa que ganhou o Big Brother, né? Não é à toa que ela tem aí os 32 milhões de seguidores. Quase 33. Quase 33 milhões de seguidores, né? Você lembra que teve uma história que ela ia até para o Big Brother Portugal, lembra que a gente comentou? Ela falou que foi convidada. Mas era brincadeira, né? Não, o convite aconteceu. Não, não, eu digo ela aceitar, né? Ah, não, ela não aceitou. Ela não aceitou, né? Ela quis assustar a família mesmo. Mesmo porque ela com 32 milhões, ela ganharia. Eu acho. Porque eu acho que em Portugal, se não me engano, não vou nem chutar que sou ruim de número, mas qual é a população em Portugal? Acho que 8 milhões. É, não, é bem menor que 32 milhões do que ela tem. Ela ganharia. Agora, tia, quem tá grávida? É eu. Tem gravidinha no pedaço? Ai, entortei. Tem a gravidinha. Ai, a gravidinha é a Thaís, Thaís Reis e o Biel, turma. Lembra deles da Fazenda 12? Menina, não é que esse casal foi pra frente? Foi. Então, você lembra que a gente comentava aqui que eles ia no ia, ia no ia, tinha aquela coisa de ai, terminou. E dentro do reality, eles brigavam muito, né? Eles tinham umas tretas, assim, de ciúmes. E fora também, lembra, Heitor? E fora também. E fora também aconteceram umas tretas. Nossa, fora também. Bom, quem deu essa notícia foi a turma lá do Notícias da TV. Eles anunciaram, né, a Thaís Reis e o Biel, que eles estão grávidos. Sim, a notícia foi terça-feira, né, mais conhecida como ontem, dia 21, a chegada do primeiro filho do casal. Eles disseram o seguinte, sempre soube, na verdade foi a Thaís que escreveu, sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a bênção. Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, sempre deixei claro que quando o meu bem viesse, eu mesma viria falar com vocês, né? Quer dizer, com os fãs do casal, né? Porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem. Ai, eu acredito mesmo. Até o momento tão... Felicidades pro casal, né? Não é, Arthur? Eles deram certo. Que bom que deu certo. Ai, eu fiquei muito feliz. E olha, honestamente, ultimamente... Nossa, honestamente, ultimamente. É, mas tá certo, certo. A gente percebeu que o seu, o Biel, ele tá mais quietinho, parece que ele tá mais confortado, né? A gente não viu mais nenhuma... A polêmica dele. Inclusive, teve uma dele que... Olha como o mundo realmente dá voltas. Teve uma dele que eu até entendi o rapaz, que foi quando ele foi naquele restaurante... Eu ia falar disso agora. Do terraço, né? É aqui, é verdade, do ali. Foi lá e aí ele não podia entrar porque ele tava usando uma regata, sei lá, algo assim. Eu fiquei, gente, mas como assim? E ele tava de paletó e com a regata, né? Isso. Aí ele tirou o paletó. Porque dava calor. É, pediram pra ele se retirar. Feio, foi chato o que aconteceu. Coitado. Nessa a gente defendeu ele. É, mas olha, que vem com muita saúde. Ai, põe um pedacinho do hit dela aí, Marduch, pra gente dar uma levantada. O traquinas não tá aí. Pode, gente, turma? É só na coreografia, pelo amor de Deus. Olha, pelo amor de Deus. Quem é que vem amanhã, hein, turma? Quem é que vem amanhã? Tem mais um dia ainda, Tia. Olha, pela mãe do guarda. Turma, outro casal maravilhoso que agora se assumiu. Esse anterior a gente falou de bebê. Tia, eu acho que vai render power couple pra esse casal. Eu também acho. Eu acho que vem aí mais um reality show com ele. Eu também acho. E olha, esse rapaz, vou dizer, esperto como só. Mais um ano sem ter que pagar aluguel. Quem? Bil Araújo. Arcrebiano. O Arcrebiano. Ou como disse a Solange, como ela chamava ele mesmo? Arcrebiano. Arcrebiano. Arcrebio e Arcrebiano. Arcrebiano. Arcrebiano e a Juliette. Ah, a Juliette. A Juliette chamava ele de Arcrebiano. Arcrebiano. Bom, o Bil e a Marina Araújo. Olha, Marina Araújo. A Marina Ferrari. Ele que é Araújo. Ele que é Araújo. Assumiram aí o namoro. Eles foram numa festa, deram uns beijocas bem da batalha. A festa da Virgínia, menina. Isso mesmo. A festa do pijama da Virgínia, que tava badalota. Influenciadora, né? É. A Virgínia é a esposa do rapaz lá, né? Do Zé Felipe, né? Isso. Aí, olha lá. Então, eles tavam juntinho lá. Aí, viram juntinho. Deram um beijão. Mas, até então, era um beijo, né, Heitor? Era uma coisa assim. Ah, é. É porque é o segundo, né? Um beijo gostoso. Deram o segundo beijo, né? Aí, agora, resolveram realmente... Ah, tá junto. Subir. Estão juntos, sim. Quem dá essa notícia foi a turminha lá da quem? E como o Heitor lembrou, eu acho que vai ter Power Couple, sim. Eu acho que a Crebiano vai conseguir continuar em reality show. Se ele não for pro Power Couple, ele pode ser chamado pra fazer a Ilha. Ele é super perfil da Ilha, da Record, porque ele é fortão, não sei o quê. Aí, ele fez o No Limite. Será que volta a Ilha? Eu acho que ele vai fazer mais reality show. Eu duvido que ele não... Até ele ganhar o reality show, eu acho que ele continua. Ele vai fazer tudo, né? É, vamos combinar. Ele chegou, ficou ali duas semaninhas no BBB. Duas, três semaninhas. É. Aí, ele também ficou um tempinho lá no seu No Limite. Espera aí. Chegou em segundo lugar na Fazenda? É. Por que que ele não vai continuar tentando? Eu acho que vai. É, continua, Crebiano. E a gente se diverte com ele agora. Agora eu aprendi a me divertir com o Arcrebiano. Então, e... Ai, Heitor, e ele é muito bonitão. Ele é bonitão. Ele é um gato, ele é um pão de ló, Heitor. É, ele grava conteúdo exclusivo, que é ele sorrindo. É. Então, é maravilhoso. Bom, é um beijo pro Bill, se quiser, entra até no Masterchef. Bom, Aline Mineiro, rapidamente, outra separação. Sim, o mundo da Fazenda 13 trouxe o Lima. O Lima é quando corta as coisas, né? É, o divórcio não é a Fazenda. O divórcio 13. Aline Mineiro, sim, anunciou a separação de Léo Lins. Disse que ele está muito magoado. Tá chateado, né, Tia? Ficou chateado com as cenas que vinha, ficou chateado com as coisas que não vinha. É. Porque, né, o problema não é o que vê. É, então... O problema é o que... Mas, assim, não é tão surpreendente, porque... Qual casal sobreviveu, né? É só você perguntar assim, que casal continuou... Eu acho que... Depois de a Fazenda, pensa. Acho que só o Pavão e a Pavola. Só. Só eles, Heitor. Porque a gente teve a Esté, né, com o Victor. Verdade. Que também não estão juntos. Ele desnoivou enquanto ela estava dentro do reality. É verdade, a Esté. A gente teve a Mirela que entrou com o divórcio. Mirela com o separadinho lá. O Dinho, o separadinho. Ele trocou o divórcio. Também entrou o divórcio. Aí a gente teve MC Gui, que também desnoivou. Perdeu a bailarina. Perdeu a bailarina. Verdade. Ai, que mulher bonita, inclusive. Linda, né? Uma menina bonita. Bailarina do Faustão. Bonitona. Aí agora também pra encerrar o Quarteto Divorciados, o Léo com a Lini. Então, assim, é realmente a Fazenda dessa edição foi pra separar. É verdade. Não vai render casal com o Power Couple. A não ser os casais novos, tipo o Arcrebiano e a Marina. Ah, esses. E os novos que vão aparecer agora também pra ir pro Power Couple, né? Agora, Heitor, vamos pro nosso Rapidez? Bora! Eu chamo a vinheta. Roda a vinheta. Paola Oliveira e Diogo Nogueira trocam chamegos em confraternização. Ai, Di, assim fica difícil. Você disse que me levaria na confraternização, né? Eu acho que eu vou ser obrigada a romper essa nossa relação, viu? Infelizmente, viu? Você vai... Relação que não existe, né, tia? Mas enfim. Virgília Fonseca usa peruca rosa e camisola em festa do pijama. Olha que pijama chique, né, gente? Mas sendo bem honesto, eu prefiro a minha samba canção com aquela camiseta furada no sovaco. Ai, é bem mais elegante. Ai, eu gosto também, viu? É, Gui Napolitano fica com Gabi Lopes e Belly Kaffer. E dá beijo triplo na festa também da Virgília. Mas isso é numa festa, o famoso surubom de Noronha. Turma, eu tô perdida. Pegação, né? Ana Paula Seibert viaja com o carrinho e bolsa da filha, que somam 23 mil. Além de 10 malas. Ai, gente, a conta tá errada. São 11 malas. Se a gente contar com o Roberto Joutos, dá 11, entendeu? Ai, hein, tudo. Adore. Vitão se empolga em show de Luísa Souza durante festa de quem? Virgília Fonseca. E do nada, essa festa virou um de férias com eles, turma. É muito reality pra uma festa, né? Isis Alverde vai à praia com bolsa grifada de 9 mil reais. Tutu vai à praia com o Suga que pagou 50 conto mesmo. Ana Raikman faz ensaios de Natal com o filho e os quatro cachorrinhos. Ai, que linda. Na família da Ana Raikman, até os cachorrinhos são os modelos, né? Olha que graça. Olha, eles posam tudo. Acho que foram ensinados desde esse minutinho, né, Heitor? Eles estão super bem posados nessa foto. Será que ele tá vivo? Tá, sim. Tá vivo. Será? Tá vivo, sim. Aqueles são elegantes. Não é aqueles que mexem a cabecinha, assim, no carro? Não é, não. Tá achando esquisito, entendeu? Enfim. Solteira, pós-término, com o em seguida. E a Michelle diz que coração despedaçou. Ai, despedaçada sim, mas feia, meu amor. Jamais. Porque sofrer com a cara bonita, ela sofre. Ah, verdade, né? Cartolouco quer participar de site adulto de Luísa Miel. E nós queremos que esse casal participe, sabe do quê? Do Power Couple. Vai pra lá pra gente ver. Por favor, gente. Por favor. Duda Reis abandona os fios ruivos e muda o visual. O loirão veio aí. Ai, gente, será que a tia vai mudar o visual para 2022? Que tal um acaju, tia? O que você acha? Ai, tô pensando, tô pensando. Tô pensando, não sei. Você vai deixar mais batidinho, seu cabelo? Deixar mais batidinho, talvez outra cor. Olha, eu apoio. Não sei, não sei. Mudança sempre é bem-vinda, tia. Verdade. Mudança sempre é bem-vinda. Vamos pra outra historinha? Vamos pra outra historinha. Vamos pra outra historinha. Um término? Um término. O Karol Cássio e o Turma e o Bruno Cabrerizo. Terminaram também o namoro. A gente falou agora há pouco, né? Do final da Aline Mineiro. Esse casal também tão bonito terminou o namoro. Mas eles são maduros. Mas são porque eles disseram o seguinte, né, Hitor? Porque eles vão manter a amizade. Olha lá. Olha lá. Depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, Bruno e eu decidimos seguir cada um o seu caminho. Nos admiramos muito e mantemos a amizade que nos aproximou. Agradecemos o carinho que sempre tiveram com a gente e pedimos que respeitem esse momento. Ah, bonito. Foi pros fãs, né? Ai, adultos. Foi pros fãs essa... Foi, foi. Eu gosto quando encerra assim, de uma forma amigável, né? É bom. É bom pro casal. É bom pra quem convive com os dois. Não fica aquela coisa de escolher lado. É. Né? Porque sempre tem essas coisas. Eles ainda nem têm filhinhos, né? Mas se tivesse, era melhor ainda, né, Hitor? É, porque tem uma boa relação. Que bom, né? Com adultos. Ai, eu acho que é adultos. Adultos. Não é que nem a gente, que termina e bloqueia no Instagram. Para, Hitor. Fica chuteado. Não é assim, Hitor. A gente é canceriano, tia. Ah, isso é verdade. Dois cancerianos. Dois cancerianos são assim, gente. É verdade. Ah, o povo de casa vai entender também. Mas a gente admira. É verdade. Quando tem essa boa relação e termina de uma forma amigável. E a gente nem tem. Até porque são dois atores. E acontece de os dois atuarem numa novela. É verdade. E como que faz? Ô, Hitor. Diga. Eu tava pensando aqui, antes de ir pra boa, você não quer ver a esquete pra ver como ficou? Ai, vamos ver. O que é a esquete lá? Como é que ficou os números? Boa, eu vou entrar aqui no nosso Instagram. Pra saber como está a enquete do arroba fofoca aí. Teta. Nós perguntamos. Teta. E o povo tá falando. Vamos lá. Olha, Tia, encerrou o seguinte. Nessa treta entre Ícaro Silva e Thiago Leifert, vocês estão de que lado? O Thiago está ganhando com 63%. E o Ícaro encerra o nosso programa com 37%. Mas você vê que já baixou bem. Vamos lembrar que ele começou com 17%. E o Thiago 83. Depois foi pra 21%. Depois foi pra, eu acho que 36%. É verdade. E agora aumentou 1%. 37%. 37%. É, o jogo tá virando um pouquinho, né? Verdade. Deu uma virada. Tá bem dividido, né? A gente podia, então, fazer o seguinte. Diga. Chamar a nossa amiga Serlina. Boa. Lá do outro estúdio. Já chamar ela no ritmo da ragatanga. Que você sabe. Sabe dançar ragatanga, Rê? Não sei, mas eu vou copiando daqui. Escuta, eu falei que tava todo mundo indo e bora, mas tá indo mesmo, né? Amanhã vocês vêm? Mas lógico, estamos aqui firme e forte. O que aconteceu é que o Fifito está de férias. E o Leão Lobo está dodói. Ele pegou uma gripe. Ele vai testar hoje, inclusive, pra saber se ele está com Covid ou se ele está com a influenza. E por conta disso, ele não veio hoje e também não virá amanhã. E a gente já deseja que ele fique bem, uma ótima recuperação pro Leão Lobo. Porque agora é assim, né? Não está se sentindo bem, não vá trabalhar. Verdade. Claro. A doutora Raquel Moarrec falou, todos os médicos têm dito isso. Mas a doutora Raquel também falou aqui no Mulheres, que quando a pessoa se sente mal, baqueada, assim, a chance de ser gripe é muito maior do que de ser Covid. Verdade. Ele deve estar gripado mesmo. É, até porque nós falamos justamente isso no Mulheres por conta dessa epidemia que está acontecendo agora. Exatamente, né? Mas... Você vê, né, Serena? A véia aqui está inteira. A véia, a véia da baqueada, mas vem. E quem vai pra lá hoje, tia? Quem se acha? Os dois. Gente, todo mundo junto. Nós três de mãos vendadas. Com certeza. Até já, Serena. Eu e a Eitora aí. Fiquem com Deus, Surma. Até já. Tchau, tchau.